E aí, população da ONCE, que é nóis mesmo, se não for, né? Meca é doido. Mais um pega a visão, né, pivete, que eu pedi, né, pra vocês deixarem lá, né? Põe a treta lá de vocês, põe o peito lá de vocês nesse Instagram aqui, ó. Aí vai ser sal agora, viu, pivete? Pô, pô, estourou. Que a primeira aí, né, as lindas, como é que faz pra dar o tanterado e um pirangueiro que dá em cima dos boys da gente? Vixe, pivete, a boca é de prata, né? Isso aí, né, a população não perdoa, não, pivete, é perdo, viu? Mas tu quer saber mesmo como é que tu chega bem direitinho? Vou botar pra tu trocar uma ideia aí, né, com a nina PJL. É desse modelo aqui que tu tem que chegar, se tera. Ó, tu magia, eu vou dar só a ideia pra tu, tá aí, tá errada? Tu pensa que a nega não vinha, fô, no Facebook, tudo ali em cima do meu mato, mulher. Mulher, se manque, rapariga. Ó, o bom de feminino tá todo capendo, viu, mulher? Se tu pisar aqui na vara, né, vai ser sal pra tu, pirangueiro. Tu vai ficar encareca, Betinho, que eu vou cortar, né, o meu cabelo todinho, rapaz. Vou cortar até teu princípio. Porque tu, mulher, que é espolada, cabelo do danão, Betinho. Eu vou te deixar encareca, mulher, pra ter os tesouros de cortar fome. Ainda vou passar o compadre de grama no teu cano, Betinho, porque até é mulher. E tu mexeu com a mulher, rapariga. Mulher, para as tuas costas de dica, mulher. Tu dançando fome, né, rapariga? Parece um calado procurando rabo, rapariga. Tu mais, vai ter que te ajuntar, mulher. O bom de feminino bateria na tua taça, Betinho, o pai não tá errada, né? Nós vamos melhorar a pintura, viu, é tipo, porque aqui é mulher, essa é mulher. Mas tá parecendo é um esmigo, rapariga. Mulher, tá parecendo aqui, rapariga, pra tu ver que eu vou dar coisa, mulher. Eu vou arrancar de um é por um, rapariga. Porque quando a tia roxega, a gente é roxega, mas o pirangueiro é igual a tu, mulher. Nós é bandida. E aí, Betinho, o nego quer saber, né, como é que faz pra ganhar dinheiro fácil. Responde aí. Tamo junto na atividade, pô, pô. Betinho, o nego vai passar real pra tu. Não existe dinheiro fácil, Betinho. Tá enterrado? Se tu conseguir o dinheiro fácil ali na hora ali, foi salvo. Mas depois, é pedo, Betinho. Tô te dizendo, carreira d'água, não existe dinheiro fácil. Por que quiser dinheiro, pivete, tu tem que correr o risco da dificuldade, se enterou? A missão é difícil mesmo, o nego tem que meter as caras. Tudo nosso pra saber chegar, pivete. Ó o jogo sangue bom, pode crer, Betinho. O nego tá desempregado no momento. Escrevendo no momento, né, pivete? Vai ficar desempregado toda hora. Aí, o meu vizinho me chamou pra trabalhar nas festas do Maracanã. Mas a namorada do nego nem quer ir. E nem deixa o nego ir trabalhar, betinho. O que é que eu faço? Pô, pô. Ei, betinho, você recarrega d'água. Pivete, manda a rapa essa comadinha aí. Emprego difícil do jeito que tá. Comadinha até botar boneca. Que é, betinho, olha aí, mano. Por isso que o Temer faz o que faz, mano. Comadinha quer que tu vim de casa, né? Pede pra ela pagar a tua diária. Aí é sal, pivete. Ninguém sai no preju. Invocado, né, pivete? Que depois quer ir no centro. Quer ir nos betacueiros fazer compras. Como é que faz, nego liso? Ó o Daniel Soares. Pode ter, pivete. Pivete, manda esse vídeo, rapariga, vendei pô, moia, meu irmão. Porque aí adianto pra ele se inteira. Porque hoje acabou que tem a garganta boa. Esses vendedores de pô, moia, pivete, velho. Tem um elemento aqui doido que ele começa a vender. Lá no outro bairro. Quando ele tá lá no outro bairro, já escuta a voz do elemento. Ô, os elementos da garganta boa, mancha, aproveita aí, né? O cara tem que aproveitar aí o som que Deus deu, né? Esse elemento aí tá vaga, tem um elemento lá no outro falante. Aí bota esse elemento aí pra eu vender as fó na feira, pivete. Ô, então vendei pra manca essa água. Ó, o Gil Bom, nos 14 e 10, mas com o presente doido. Tu deve ir no Zé da bodega da esquina. Como é que eu faço pra sair dessa, cara? Paga o cara, pivete. Tu quer engomar o elemento, é, mano? Olha aí, o Gil Bom, me sei, é, ô, só pivete. Então tu faz o seguinte, pivete. Tu tá assim, né? Tu tá devendo 100 conto pro pivete lá, né? 100 conto, né? Aí tu chega pro cara. E aí, seu Zé? Quanto é que eu tô lhe devendo aí? Vai dizer, cê tá me devendo 100. E aí, seu Zé? 50 paga, paga. Pois pronto, agora eu tô lhe devendo só 50. Ó, o André, a 39. O que tu acha desses caras que tosse pra outras seleções? Pivete, a negada que tá na Lili, que tá na Liberta, que tem o direito de fazer o que quiser. Se o neguinho quiser torcer pra seleção brasileira, o cara não tosse pra seleção, pivete. Porque o neguinho que tá na Lili, que tá na Liberta, que pode fazer o que quiser, mano. E dá mais uma seleção real, se eu pudesse contar a nossa, pivete. O negu quer acreditar, mas ao mesmo tempo, pivete. Pivete, eu não sei não, viu? Se pegar um Portugal, um Cristiano Ronaldo desse aí, meu filho. Metendo a peito, quem passar, meu filho. O E-P da carreira d'água é peito. Eu tô é doido, senão não é rapiado. O Neymar, pivete. O Neymar só ficando no chão direto, caindo direto. Se eu fosse o Neymar, eu treinaria Jiu-Jitsu, pivete. Treinar Jiu-Jitsu, que aí o negu já ia ficar especialista no chão. Pô, isso é que ele é, pivete. Pelo menos o negu já caia finalizando, já. Agora só cair a carreira d'água, pivete. Pedir a benção aí, meu irmão. Fosse ele, né? Ficar logo era no chão, porque o Neymar já tá aí mesmo. Ó o Fagner, quinhentos e dois, pivete. Pode crer, quem dera ser o peixe. Eu não, negu. Eu é quem dera ter o peixe. Pode crer, pô, pô. Aí, Michael Preston, cheio do vetinho. O Neymar tá com a vida meio embaçada. Tá ligado? O Neymar tá ficando com a comadre. Mas aí, né? A coroa dela deu em cima do nego. Aí, né? O nego comeu a coroa dela. A coroa dela disse que se o nego não deixar a comadre, a coroa dela vai dizer tudo pra comadre. Aí, vetinho, o que é que o nego faz? Dá as ideias aí, vetinho. Essa coroa é embaçada. Vetinho, a tua vida, né, vetinho? É o ex-vídeo da vida real, né, pivete? A putaria aí comera e solta, né, vetinho? Essa coroa aí é fria, né, meu amigo? A bicha é da beira mesmo, né? Tá nem vendo não, né? Conta o doido, pivete. Conta o doido. Chega lá. O doido. Se junta e conta. Quem sabe não rola até homenagem a tua, pivete? Vai, quer sal? Abraça esse cara. Gosta de foguete, né? É a NASA, pivete. A chance aí de dar pego, né? Lamentável. Ó, o Esther e Silva. Ei, vetinho, como é que eles chegam nessas comadre com doce de hoje em dia? Dá os papo aí pro nego aí e dá azar. Vetinho, né, que tem muita raiva de comadre com doce. Só comadre pode ser a maior roxeta do mundo. Gata, pivete. Pode ser, né? Uma muda, pivete. Mas foi com o doce, o nego tá nem vendo. E eu deixo o nego que ficou, ó, só na encarada aqui com a comadre. Só na encarada ali com a patrícia, citero. O nego ficou aqui e tal e tal. O nego ficou só um pensamento. E pivete, o nego vai pegar só o valor dela mesmo. O pivete, o nego vai pegar só o valor dela aqui no zap, né? O nego fica mais enrolado, citero. Aí, não, o nego vai só pegar aqui o valor dela. Que aí vai ser salvo. Aí o nego percebeu que a comadre já começou. Começou a olhar tudo pro nego. Começou a olhar assim, nego pro nego, citero. Começou a olhar assim, nego cabreira. O nego foi se aproximando, foi se aproximando, foi se aproximando. Aí, comadre, era só o celular mesmo. Aí ela vai, 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 vai. Sai espalhando pra todo mundo. Se tu não curtir, né? Fica calado, pivete, não disse pra ninguém. Não, não é nem pesa mesmo. Não mais o sujeito, não. E aí, tá aí as redes sociais pra tu seguir. Se inscreve no canal. Pô, pô, estourou população. Não é mesmo.